Momentos da minha juventude, onde a gente se reunia para dançar. E por isso eu quero pedir que o nosso Carrossel da Saudade me faça voltar no tempo, apresentando de uma forma brilhante, como sempre apresenta essa música. Só vou gostar de quem gosta de mim. Sucesso com Roberto Carlos. E hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar. Por isso é que eu vou cantar, não quero ficar chorando até o fim. E pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama e tem o amor. Por isso é que eu vou cantar, não quero ficar chorando até o fim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Até procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu choro por mim, mas não vivo sem ninguém. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama e tem o amor. Por isso é que eu vou cantar, não quero ficar chorando até o fim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Não vai ser fácil, eu bem sei. Até procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu choro por mim, mas não vivo sem ninguém. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama e tem o amor. Por isso é que eu vou cantar, não quero ficar chorando até o fim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Meu Deus! Querida Rosângela, tudo bom? Tudo bem. Primeiro eu quero mandar um abraço pro Abraim, que é um cara bacana, Abraim Basso, que é um historiador. E que fez recentemente um documentário a respeito do Carrossel da Saudade. Muito obrigado, queridão. E atender um pedido desse é muito bacana, né? É muito bom. Começa a ver que não existem pessoas que têm esse sentimento. E queria lembrar também que essas músicas de hoje no Carrossel, lembra muito uma pessoa que já se foi, que é o nosso amigo Bosco Teixeira, da banda dos aristocratas. E tudo a ver com ele isso também, né? Muito bem. Quando a cidade dorme, ela vai cantar mais duas músicas. Quando a cidade dorme, e eu não sabia que você existia. Também não. Tudo é solidão quando eu vou sair E desabafar meu coração quando a cidade dorme Só pensei em você que partiu e sumiu E aonde é que você está quando a cidade dorme No carro em que mil vezes contigo passeei Eu hoje sofri e sinto as lembranças que eu guardei A cidade dorme A cidade dorme, só não dorme a minha dor A lhe perseguir por onde for Só pensei em você que sumiu E partiu e aonde é que você está quando a cidade dorme E partiu e aonde é que você está quando a cidade dorme E que você está quando a cidade dorme E partiu e aonde é que você está quando a cidade dorme No carro em que mil vezes Contigo passeei Eu hoje sofri e sinto As lembranças que eu guardei A cidade dorme Só não tome a minha dor A me perseguir Por onde for Só pensei em você Que partiu Que sumiu E aonde é que você está Quando a cidade dorme Quando a cidade dorme Quando a cidade dorme Quando eu te conheci, meu bem Não acreditei Você era o garoto que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Olhando nos meus Olhei pro céu E até, meu bem Dei graças a Deus Te ter enfim encontrado Do amor Que sempre esperei Com todo ardor Jamais imaginei, meu bem Te veram algum dia Eu não sabia Que você existia Quando eu te conheci, meu bem Quando eu te conheci, meu bem Não acreditei Você era o garoto que eu sonhei Seus olhos lindos sempre Seus olhos lindos sempre Mas se imaginei, meu bem Mas se imaginei, meu bem Te ver algum dia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Eu não sabia Que você existia Vamos lá Mais uma, então Fazer igual improviso, né? Qual seria a música? Qual seria a música? Estúpido Cupido Opa! Vamos lá, então Vamos lá? Quando o Cupido vê se deixa em paz Meu coração que já não pode mais Eu andei há muito tempo atrás Já cansei de tanto soluçar Ei, 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 ei Ó cupido, pra longe de mim Ó cupido, vê se deixa em paz Meu coração já não pode mais Eu amei há muito tempo atrás Já cansei de tanto soluçar Ei, ei, ó cupido, pra longe de mim Eu tenho coração cansado de chorar A festa do amor só traz angústia e a dor Mas se eu convido o meu coração Não quer saber de mais uma paixão Por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração que já não pode mais Ei, ei, é o fim Ó cupido, pra longe de mim Mas se eu convido o meu coração Não quer saber de mais uma paixão Por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração que já não pode mais Ei, ei, é o fim Ó cupido, pra longe de mim Muito bem Valeu Obrigado, meu querido Obrigado mesmo Obrigado por ter Dado uma canja de mais uma musiquinha pra gente Valeu, maestro, valeu Gente, esse é o programa da família Amazonense Tem reprise aos domingos E esse programa aqui, hoje em especial A Jovem Guarda Um programa temático Pra gente relembrar canções bonitas E nós agradecemos de coração os artistas que vieram aqui Né, Pascarelli, Edinho, Rosângela Que tem o maior respeito por esse programa Que, Carrossel da Saudade, tem o maior respeito também pelos artistas amazonenses Vem cá, meu querido Vem cá, Edinho, vem cá, Edmar O Edmar vai voltar pra cantar mais uma aqui Duas, né, Edmar? Atendendo a pedidos Atendendo a pedidos A caixa de e-mail tava cheíssima Seu Antônio que fica ali com o tablet Já viu tudo Então, tinha pedido pro Edmar voltar Voltou, né, meu filho? O que que vem aí agora? Esqueça Decoração de papel Muito bem, vamos lá Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais Não sofra assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais Vem, pra mim, vem Não sofra, não penses Não chore mais, meu bem Simão! Não chore mais, meu bem Grande Jornalcim Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem Pra mim, vem Não sofra, não penses Não chore mais, meu bem